. 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 O rato consegue fazer de tudo, né? O que eu ia sair depois? Comigo, não quero aproveitar. Doido, louco, problemático. Ah, vai lançar aquela música, né? De Randy Homer, Evoke, A Pistar e o Arraso. Vai ver o sucesso da entrelaçar com os fracassos. SLS AMG. Black Sears. Um animal? Acho que um camaleão. Consigo me adaptar em todos os ambientes. Ah, poderia ter uma paulada de um palhaço. Nada. Só tem medo. Depende do palhaço. Não tenho fobia nenhuma. Muito louco. O que é isso? Não conheço. Mas se tiver pelo menos uma bebida e boas risadas, eu tô...